Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha marota para te mostrar como que é por dentro de um livro, contar minhas impressões, para te ajudar a decidir se você vai ler ou não, comprar ou não aquele livro. E o livro de hoje vai ser esse daqui, Uma Vida Sem Lixo. Guia para reduzir o desperdício na sua casa e simplificar a vida, que é um livro da Cristal Muniz, criadora do blog Um Ano Sem Lixo, que é a editora Alaudi. Nunca tinha ouvido falar dessa editora, mas enfim. Gente, eu conheci a Cristal através de alguns vídeos dela no YouTube, quando eu pesquisei sobre como descartar corretamente blister de remédio, aquela cartela prateada onde vem o remédio propriamente dito. E dali eu vi alguns vídeos dela, eu descobri do canal. Não é um conteúdo que particularmente eu acompanho com frequência, mas quando eu descobri que ela tinha um livro, eu coloquei na lista e assim que deu, eu comprei. Eu achei muito legal a proposta, porque assim, essa questão da sustentabilidade é algo que eu gosto de acompanhar, de dar importância na casa da minha mãe. Sempre foi feito coletivo, aqui na minha casa eu também estou fazendo. E é alguma coisa que a mãe briga com a gente, se jogar uma coisa no lixo errado, sabe? E lendo o livro dela, eu só tomei consciência do tanto de coisa que ainda precisa ser feita. Sério, sério mesmo. Tem muita coisa, tem coisa que na verdade chega a ser assustador. Quando a gente começa a ler, a gente fica assim, ah, vou fazer isso, não. Mas a questão é, tudo é hábito, gente. A gente vai ter que acostumar. E não adianta querer ler esse livro e falar assim, ah, vou mudar tudo de uma vez. A gente não vai mudar tudo de uma vez, porque tem muita coisa que está enraizar. Tem coisa que interfere no nosso, sei lá como eu posso dizer, que vai interferir na forma como você se diverte. E aí você fala, não, mas aí não vai ser divertido, digamos assim, né? Então vai ser um processo. E o livro dela mostra sobre isso. Mas ela também mostra que é real. Algumas coisas, eu acho que eu não estou preparado para isso. Mas, vamos lá. O livro, gente, ele é muito bonito. Ele é... Tem... Ele tem essas páginas... Como se chama? Amarelinhas, né? O pó em papel poliçador. Com fotografias. E ele ficou simplesmente maravilhoso. O livro está muito bonito. A diagramação em colunas, em peças, quadrados, eu acho que fica bem legal devido à temática. Por quê? Gente, alguma coisa eu não vou falar. Tipo assim, o livro é como se você estivesse lendo um manual devido à temática. Meio que não tem como ser divertido. E ela conseguiu fazer uma forma agradável de ler. O jeito que ela escreve. Parece que você está conversando com ela e tal assim. Ele tem todos esses critérios de... Ele é uma leitura agradável. É um livro fácil de ler. O que não quer dizer que você vai lê-lo todo de uma vez. Até porque, sinceramente, ler de uma vez a gente não absorve. Sério. É muita coisa pra mudar ao mesmo tempo. Então se você ler ele de uma tacada só, apesar dele ser fácil de leitura, não vai adiantar nada. Porque você não vai absorver nada na sua vida. Porque pra falar a verdade, eu demorei acho que uns seis meses pra ler. Porque aí eu fui lendo picada. Tinha hora que eu não lia nada. Eu ainda acho que devia ter demorado mais. Porque tinha que ler e aplicar. Re-aplicar. Então ia demorar uns três anos pra ler de todo. Mas hoje ele vai ficar pra mim. Tanto é que ele tá até sujinho, pra falar a verdade. Porque ele tá vestindo na minha mesa ali, no lugar que eu vestia sempre. E vou deixar ele num lugar de fácil acesso. Pra de vez em quando tá afolhado e falar, nossa, esse aqui eu posso começar a mudar. Então assim. Ele tem alguns trechos que tem ilustrações. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade sobre mostrar coisas nessa câmera. Tem muita receita de como fazer as coisas. Essa parte de beleza, cuidados com a pele. Tem bastante receita, tipo, como você faz seu próprio blush. E ela explica tudo tecnicamente. E tem algumas coisas que ela coloca umas notas aqui atrás. Eu, particularmente, não tenho pacientes pra ver isso aqui. Mas eu entendo a necessidade de mostrar que o que ela falou não foi da cabeça dela. Tem estudos aqui comprovados e tal. Enfim. A única coisa... E tem aqui também, no final, ela coloca marcas que ela recomenda. O livro todo, gente, tem quantas páginas? 148 páginas. Como eu falei, ele é bem fácil de ler. Algumas partes da diagramação, às vezes, tem uma palavra que ela destaca e coloca o significado. É como se fosse uma nota de uma forma mais neutra. Ficou legal também porque ficou dinâmico. Quebra esse tédio da escrita propriamente dito. Agora, só tem uma coisa que eu, particularmente, achei um pouco chato. Mas isso sim. Essa é a minha percepção de leitora. Mas eu vou comentar do mesmo jeito que eu acho interessante comentar disso. Ela tem muitas receitinhas. E, ao mesmo tempo, ela faz referência o tempo todo às próprias receitas. Então, eu achei meio cansativo, em alguns momentos, que ela começava a escrever assim. Ah, lá na página tal, ainda vai ter a receitinha. Aí, daqui a pouco, ela falava assim. Na página tal, vai ter a receitinha. Aí, tava lá na frente, ela falava assim. Não, porque na receitinha citada na página lá atrás. Ou ela falava assim. Daqui a pouco, vou falar mais sobre isso. Sobre as coisas que iam falar pra frente, eu não achava que tinha necessidade de falar. Ah, daqui a pouco, não vou falar mais sobre isso. Se daqui a pouco vai falar, daqui a pouco vai falar. Não precisa avisar que daqui a pouco vai falar, sabe? Eu achei isso um pouco... E essa coisa de fazer referência nas... Me deu a sensação de que, talvez, tivesse feito as receitas todas no final. Como se fosse um índice, um sumário, alguma coisa no final pra pesquisar. E aí, toda vez que precisasse citar, citasse que tá lá, tipo assim, tá lá no anexo, digamos assim. Porque a sensação de que eu tenho ficou bagunçada. Porque eu tava lendo o negócio e falava assim. Não, porque conforme a receitinha lá na página cento e tanto. Conforme a receitinha na página 87. Eu tô dizendo, mas essa página 87, se essa receitinha era de outro assunto, o que ele tá falando agora? E fazia sentido o conteúdo, a citação. Só que a forma como que ficou, eu achei mais bagunçado. Não é bagunçado, mas... Enfim, é uma percepção que eu tive. Não posso fazer nada a respeito disso, porque o livro tá montado. E a editora, e eles perceberam, acharam essa a melhor forma. Mas eu queria comentar isso. Que eu fiquei meio... Meio perdida, meio cansativa. Porque hoje, se eu quero pegar e procurar uma coisa específica. Claro que eu não vou achar rápido, né? Apesar de que aqui no índice, gente, eu acabei não comentando. É separado por partes da casa, né? Cozinha, banheiro, área de serviço, guarda-roupa, escritório. E saindo de casa. E depois as notas e as marcas que recomendam. A parte da cozinha, por exemplo, gente. Ela fala sobre composteira. Eu ainda não acho viável, não consigo ver na minha rotina eu ter uma composteira em casa. Mas ela mostra que é viável, que é possível. Então, assim, tudo que ela mostra no livro, gente, são mudanças que todo mundo precisa fazer. Vai ser fácil? Não. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Então, assim, como eu falei, isso aqui é um livro de consulta pra vida. Muda um hábito. Mesmo que você demora seis meses, muda um hábito. Depois você pega uma outra coisa e a gente vai mudando aos poucos pra tornar aquilo natural. Gente, já falei demais. Meu Deus, chega, chega, chega. É isso. Quem tiver interesse sobre o livro, só adquirir. Eu acho que vale muito a pena um livro de consulta. Se você gostou da resenha do conteúdo do canal, não deixe de se inscrever e dar um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Eita! E se tiver mais livros nessa vibe, pode me recomendar que com certeza eu vou gostar, tá bom? No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.